Propósitos, soluções em concreto. Propósitos, soluções em concreto. Propósitos, soluções em concreto. Para o Ceará, vai no mapa todinho do Ceará, vai para o Brasil, vai para o mundo. Chega no Japão, segundo meu diretor aqui dentro, meu amigo Tadeu Silva, que é o bambambam da matéria. Chega lá no Japão. Olha onde é que o trem bala chega. E junta com o sonzão, o sonsaço da Rádio Povo UCBN, a M1010, a Riva, meu Deus do céu. A concorrência, como diz essa figura aqui, catastrófica, que morra do bofe. Venha para o trem bala e você pode vir através do Twitter e também do hashtag. Venha para dentro do trem bala e critique, bombardeia e mande brasa. Eu quero que você mande brasa mesmo. Mas aqui, agora, o técnico do Ceará começa a dar um modelo ao time, o modelo tático. Olha, pelo amor de Deus, aquele modelo tático do Quá-Quara-Quá-Quá e só um na frente, vai dar em quê, Sérgio? Vai dar em nada. Vai dar na primeira revolta da torcida do Ceará. Eu já estou sabendo que ontem você, Agel, começou a mudar o que já estava sendo treinado. Como assim? Não mudou a defesa? Não pode mudar. Não mudou os dois volantes? Não tem por que mudar. Charles e Fabinho não contam de um recado. No meio, ele permaneceu com o Vinícius, que é mais jogador do que o Bachola. Para não deixar o Bachola fora do time, ele inventou. Ele colocou um outro sistema. 4-2-2, esses dois, Vinícius e o Bachola, e dois na frente, Rogério e Rodrigão. Homem de Deus, pelas cinco chagas, por que não vai no 4-2-4? Por que não arma o 4-2-4 com o Vinícius ou o Sobis, quando estiver em forma, como o Meia se aproximando do Rodrigão? Então, olha, eu nem digo nada. Se tu começar a amarrar esse time do Ceará, a engessar o time do Ceará, a torcida te põe para fora. Passa adiante, Teibaldi. Muito bem. E tem um aspecto, né, Renilson? Depois que o português do Flamengo e depois que o Sargento Pincel, que a cara dele, o Sampaoli, fez o que fez, o que os dois fizeram no Flamengo e no Santo Torcedor Brasileiro, e o torcedor local, não vai aguentar time de futebol. E o recado é para você, Axel. Você não ganhou nenhum até agora. Quatro não ganhou nenhuma. Nem do sindicato dos ex-jogadores. Sua vergonha não vai aguentar mais sistema cauteloso. É ou não é, Renilson? Sim, e o próprio goleiro do Ceará, Fernando Praes, quando esteve no Bem Amigo, foi perguntado. Ele disse, olha, torcedor quer time para frente, quer que o time jogue para frente. Depois do que aconteceu com o Sampaoli no Santos, o Jorge Jesus no time do Flamengo. Principalmente no Ceará, que a torcida está com o trauma do Adilson Batista. É tranqueiro de marca maior. O Agel é da escolinha do Adilson Batista. Pelo menos ele mudou um pouquinho lá no time do CSA. E a torcida espera que ele coloque o time para frente. Que mude o sistema de jogo que foi colocado na reta final por ele mesmo. Por ele mesmo, nos jogos sinais, dois jogos sinais ou três, quando ele dirigiu o Ceará no campeonato do ano passado. Ele vai no esquema com dois volantes, dois meias e dois atacantes. E ele tem atacante no banco. Tem no banco de reserva o Leandro Carvalho, o Matheus Gonçalves. Dá para mudar esse sistema e jogar mais ofensivamente. No 4-3-3 ou então no 4-2-4. Passa adiante. Muito bem. Aqui e agora, Renilson. Forma no mote, no teu galope. Forma um time do Ceará pela tua ótica dentro do 4-3-3. Ensina ele, Renilson. 4-3-3. Ele entraria com o Praes, Samuel, Thiago, Luiz Otávio e o Bruno Pacheco. Os três ali no setor de meio campo, os dois volantes e mais um meia. Charles, Fabio e Vinícius. Os três atacantes. Sobis ainda não está no ponto. Mas entraria com o Rodrigão, o Matheus e também o Rogério. Era o que ele vinha jogando. O que fez lá no Amistoso no primeiro tempo. Está mudando. Na semana da estreia, está errado o Adilson. Aliás, o Agel. Passa adiante. Muito bem, muito bem, muito bem. Agel começa com... Ai, Adilson também. Ai, meu Deus do céu. Que Deus, que... Robson, chega junto. Robson, chega junto. Porque se não chegar, vai ter doca do zoião. É ou não é, homem? É ou não é, homem? Bala! Eu estou é com pena de você. Fux, né? Agel Fux. Eu estou com pena. O Binho falou aqui o quê? Que se você amarrar o time, a torcida lhe bota pra fora. O Corveiro, como sempre, já escalou o time. Não precisa só escalar o time. O time é o dele. Ele aqui. Pronto. O time é dele. Não precisa. Viu, Agel Fux? Não precisa formar. E já o nosso trem bala, o nosso comandante, diz. Presidente, toma a providência. Pra que que contrataram esse Agel Fux? Aí se fala em trauma, vai continuar trauma. Porque ele tem, ele tem a personalidade dele e vai dizer, eu não quero um time pra frente. Eu quero um time pra empatar. Então, meu amigo, eu vou dizer, se vai ter trauma, trauma vai continuar. E pra mim, pelo que se falou aqui e pelo que se fala, é um técnico, eu sempre digo, não é técnico para o Ceará. É um técnico neófito. Passa adiante. Muito bem. Eu sou quente. E quem pensar que o trem bala não vai dar pitaco e não vai dar opinião, está totalmente enganado. Vai dar. Dê no que der, dou aqui no E. Vocês não são treinadores. Somos. A gente ensina. Não aprendem porque não querem. Tá bom? Então, nós vamos. Vamos dar pitaco. O Sene, já do outro lado, vai manter o seu mesmo modelo. E ele está mais do que certo. Mas tem um tema quente aqui. O Matheus Gonçalves, o vento. Olha, ele queria o vento para a ponta direita do Fortaleza. Claro que ele queria. No Ceará é reserva. Olha aí. O Sene enxerga mais. Porque ele, Matheus, o raio, o vento, afirmou ontem em coletiva que recebeu um assédio do Fortaleza em represália, etc. Sim, o Ceará fez um esforço para mim poder estar permanecendo. Eu acho que passa muito no trabalho, né? O pouco que eu pude demonstrar. Eu acho que o Ceará aí elaborou um projeto bom, um plano bom. E eu decidi ficar. Eu tinha outras propostas, outras ofertas. Inclusive até aqui da cidade. Mas eu optei por ficar no Ceará pelo projeto e porque eu aprendi. Eu aprendi a amar esse clube, a gostar desse clube. E em 2020, expectativas renovadas, objetivos novos. E tenho certeza que vai ser um ano muito melhor do que em 2019. Sabe o ponto? Eu acho lindo e comovente. Quando jogador de futebol, eu amo. Aprendi a amar este clube. Mas ele fez, todos eles dizem, né? Aí beija o Alogomarco, o Escudo, que agora mudou, né? Para Vozão, acabou, morreu, sou mais. Vozão, está ótimo. Ótimo, aprovado. Mas ele quis chegar onde? Fortaleza fez o assédio. Ele diz aqui. Terá sido em represália a rasteira que o Robson quis dar. Levando o Felipe Alves, Sérgio. Ah, agora a ficha caiu. Porque é que o Robson investiu até dinheiro para comprar do time mexicano 50% do passe. Do digníssimo vento. Bom, até então a ficha não tinha caído para mim. Porque eu, eu, não queria mais ele no Ceará. Se eu fosse, dirigente. De repente, o Robson se apressa, traz o jogador, renova o empréstimo. Não, não. Que empréstimo, nada. Ele vê agora definitivo. Se ela investiu. Investiu 4 milhões para trazer. E trouxe. Claro, trem barra. O outro clube cearense. Bom, foi o Barbário, foi? Foi. Foi o Horizonte, do Paulo Valle. Que há muito tempo deixou ele fazer time de futebol, né, me comprou uma bata. Deve ter sido, ô, Maria, tem dinheiro. Não, Maria, tem dinheiro. Tem dinheiro ali. Olha, claro que era uma represária do Marcelo Paes. Que via papelite, não pode falar com a imprensa. Mas, ágeis, escondidas, quase, quase repetia o mesmo lance do Juninho. Lembra-se? Que o Juninho disputou. Copa do Nordeste pelo Ceará. Copa do Brasil pelo Ceará. Aí, de repente, o Fortaleza, puff, levou para o piscinho. Agora, sim, a ficha caiu. Passa adiante. Tudo bem. Alô, Renilson, alô, Renilson, alô, Renilson. Mas, que validade dá nisso? Ceará não foi atrás do Felipe Alves, ao saber que ele tinha terminado o contrato, que queria um goleirão lá. Só que ele estava livre disso impedido. O Matheus Gonçalvo, o raio, o vento, caberia como uma luva. Naquela ponta direita, como ponta a ponta que ele é. E só o Agel não vê, não entende ele, o Adilson, que ele é ponta a ponta. Viria a calhar no time do Fortaleza, no lugar do Edinho, o Renilson. Toda certeza, não vê nenhum problema aí o Fortaleza se interessar no jogador do Ceará e o Ceará se interessar no jogador do Fortaleza, não tem nenhum problema. Agora, ficar na reserva do Ceará e ir para o Fortaleza, lá com o Rogério, ele jogaria. Principalmente com a saída do Edinho, ele ia naquele setor, no lugar do Edinho. Ele disse que recebeu proposta, sim, o presidente do Fortaleza nega. Gesso Barbosa, nosso repórter, afirmou no Trembala que houve, sim, essa sondagem, essa proposta do time do Fortaleza para com o Matheus. Se tivesse dado certo, seria uma boa para o Fortaleza. Vai ficar no Ceará, o Adilson vai ter que mudar o esquema e jogar com três atacantes. Senão vai entrar sempre no segundo tempo, igual o ano passado. Passa adiante. Muito bem, homem mau, 3 balas. O futebol só serve dessa maneira. A rivalidade, um não quis dar a rasteira, o outro foi lá e quis dar também. E ele confirmou aqui que houve a sede de um clube local. Que clube é esse? Que o Ferrão está... Meu Deus do céu, Deus nos acuda. Paulo Wagner enterrou o Horizonte. O Barbário não contrata ninguém. O Guarani levou fogo Ciel. Então está na cara só um burro, como você não entende, que era o Fortaleza e ele entraria naquele time do Fortaleza, enquanto no Ceará ele fica nesse vai e vem. Entra ou não entra no meu time, ele seria ponta a ponta. Homem mau, mas sem rivalidade, não dá. Dá não. Capitém. Capitém a vossa mensagem. Amado guru. Pacajus é o time que ia dar a rasteira. Agora o Felipe seria uma rasteira do Ceará no Fortaleza. E o vento, o Matheus, o vento, como eu rotulou o bicho, esse vento também não foi. Ficou. Tá bom? É porque ele ama, você não viu ali. Demagogia, rapaz. Besteira, tem um nojo nisso. Putadinho vai. Putadinho vai. Putadinho vai. Hein? Tem nojo de beijar? Não. Os caras chegam com demagogia, com hipocrisia. Você tem nojo de beijo? Rapaz, não tenho nojo de beijo. Já tá mudando a conversa aqui, cara. Eu não tenho nojo de beijo. Ah, rapaz, completa. Mas ele fica aqui me atrapalhando, trebala. Em resumo, aquela história, então, se verdadeira, do Felipe quase ia pro Ceará e o Matheus quase que ia pro Fortaleza, rasteira pra cá, rasteira pra lá. E não houve rasteira nenhuma. Então eu tenho esse direito, essa autoridade de dizer, Ceará e Fortaleza, essa dupla aí, pacto da paz. Não. É pacto da guerra, trembada. E tá certo. Tá bom? Não tentou lá, tenta lá. Resposta em cima de resposta. E ele disse aqui, não foi só o Gerson Barbosa ontem, não. Ele falou aqui, porque eu amo essas cores alvinegras. Não é jogador de futebol, não é uma coisa nenhuma. Ele ama, é o contra-cheque dele. É, não é? Mas Gerson Barbosa, que deu o furo ontem no trem bala, tem mais informações sobre o Ceará. GB. Gerson Barbosa, revelação do ano, revelação da TVC também, e do trem da TVC. Passa diante, Gerson. A equipe do Ceará deu continuidade para os seus treinamentos de pré-temporada, e o técnico Argel Fux, na tarde de ontem, no único treinamento do dia, na segunda-feira o Ceará havia treinado tanto de manhã quanto de tarde, mas ontem, terça-feira, treinou apenas pela tarde. Neste treinamento, o técnico Argel Fux acabou utilizando uma espécie de coletivo. Como vocês podem ver, quatro gols, quatro traves, e aí nesse mini coletivo, num espaço bem reduzido, ele acabou mudando o time esboço que ele vem utilizando nos treinamentos. O time acabou sendo o Pras, Samuel Xavier, Thiago, Luiz Otávio e o Bruno Pacheco, o Charles Fabinho, e aí veio a mudança. O Bachola caiu para a ponta direita e o Vinícius entrou no meio. O Vinícius acabou substituindo o Matheus Gonçalves. Na esquerda foi mantido o Rogério e na frente o Rodrigão. A novidade é que Rafael Sobbs acabou treinando no time reserva e ele acabou treinando como centroavante. Então, Rafael Sobbs deve ser, de fato, utilizado aqui no Ceará como um centroavante, como alternativa para a posição de centroavante. Mas tudo indica que, para o início de temporada, o Rodrigão deve ser o camisa 9 da equipe do Ceará. Isso até porque o Rafael Sobbs ainda não está tão bem fisicamente quanto os outros jogadores. Gerson Barbosa para o Trem Bala da TV. Sérgio Ponte, eu não aguento. É o Bachola, sai técnico, o Bachola está lá. Tem lugar para o Bachola, aqui, ele vai ser improvisado na ponta. Quando você tem um ponta, ponta, Sérgio! Bom, pela escalação aí, um data vênia do meu amigo Teimozão, isso não é 4, 2, 4, nem aqui, nem na Pacatumba, terra da doutora. Não é. Quem já viu 4, 2, 4? Se o Bachola não é ponta, nunca foi ponta, não é velocista, não é nada, não marca ninguém. Ele é meia. Como é que o Vinícius é atacante, ele nunca foi atacante, a não ser que ele acabasse a carreira do rapaz. Ele é meia, ele é meia. Ou muda-se o conceito, ou então ele se define. Olha, o meu time é no 4, 2, 2. Aí, tudo bem, ótimo. 4, 2, 2, 2. Ótimo. Vai insistir com esse time, com essa estigmatização tática, vou. Então, aguente as consequências. Se aprovar, beleza pura. Agora, eu não entendo, Taimbala. Tem Leandro Carvalho, tem Rogério, tem o Vento, todas as pontas. Aí, nenhum entra como ponta. Não. E outra coisa, ainda bem, né, que ele não arrumou lugar para o Ricardinho. Porque o Ricardinho está em palcos de aranha, Taimbala. Eu fiz aqui as minhas contas. Ele é o sexto reserva como volante. Ele é reserva do Fabio, do Charles, do Hilo Oliveira, do Fernando Sobral e do Marquê. E como meia, se ele for utilizar o meia, ele é o quarto reserva. Então, reserva do reserva, do reserva, do reservado. É reserva do Vinicius, é reserva do Bachora, é reserva do Lima. Mas só não é reserva do S, porque o S, decididamente, é canela de cristal. Passa adiante. Olha o dedo do trem-bala, com canetano e tudo, né, Franchine? Ah, dedo perverso. Ele é o dedo verdadeiro. E é da verdade que o trem-bala adora. Passa adiante, Regis Medeiro. Unimed-Ceará, o plano de todos os cearenses, em parceria com o trem-bala da TVC. São nove unidades espalhadas em todas as regionais. Presidente, doutor Darival Brinjel. Não para, 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 não para.